Olá, nós somos da Treina Mantris e em parceria com a RH, queremos ouvir você, colaborador mantris. Enviamos uma pesquisa de satisfação do colaborador mantris no seu e-mail e convidamos você a separar alguns minutos do seu tempo para participar dessa pesquisa. A sua opinião é muito importante para nós. Nosso time conta com mais de 600 colaboradores espalhados em todo o território nacional. Queremos ouvir todos vocês. A pesquisa tem por objetivo conhecer o perfil dos nossos colaboradores. Não se preocupe, são poucas perguntas, aproximadamente 5 minutos para responder e registrar a sua opinião e o seu perfil na nossa base de dados. Aguardamos as suas respostas. Obrigada, equipe Treina Mantris e equipe RH. E aí